Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça confirma que funcionários da OAB são equiparados a servidores públicos para fins penais. Para o colegiado, embora a ordem dos advogados do Brasil não integre a administração pública, os funcionários da instituição são equiparados a servidores públicos para fins penais, conforme previsto no Código Penal. Os ministros reafirmaram o entendimento ao negar abescorpos a um homem condenado pela participação em esquema de corrupção que buscava fraudar exames de admissão na OAB. O esquema foi investigado na operação Passando a Limpo e, de acordo com o processo, o denunciado e outros acusados pagaram uma funcionária da OAB para obter antecipadamente as questões que seriam aplicadas no exame da ordem. O homem também teria tido um recurso administrativo provido de forma fraudulenta, o que teria garantido a aprovação dele no exame. A denúncia aponta que, para participar da fraude, os interessados teriam pago valores entre R$ 8.000 e R$ 10.000. O Ministério Público Federal recorreu da sentença de primeiro grau que havia condenado o réu a três anos e oito meses de reclusão pelo crime de corrupção ativa. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região acolheu o recurso e elevou a pena para sete anos e quatro meses, além de condenar o denunciado por uso de documento falso a três anos e seis meses de prisão. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou que não estaria caracterizado o crime de corrupção ativa porque a suposta propina não teria sido paga para um funcionário público. Mas o relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que a OAB é um tipo de serviço público independente e pontuou que o STJ também já reforçou, em um julgamento relacionado à mesma operação policial em 2022, o entendimento de que os funcionários da OAB são equiparados a servidores públicos para fins penais. O relator, que teve o voto seguido pela quinta turma, enfatizou que a funcionária que recebia a suposta vantagem indevida participava diretamente da fiscalização da regularidade das emissões das carteiras profissionais de advogado, o que é uma função típica da administração pública outorgada à OAB.